coisa é que trabalhe trabalhe olho no olho com o ingresso na mão, tá? E aquele ingresso, quando a pessoa chegar lá, ela vai assinar uma lista, vai entrar normalmente, vai concorrer a tudo, coisa e tal. E o pessoal do Simpla que chegar também, vai entrar normalmente. Todo mundo vai entrar. Todo mundo que chegar lá vai entrar. A gente precisa botar duzentas pessoas no evento de qualquer maneira. Porque eu assumi um compromisso. Mas vamos botar a gente em pé. Vamos botar a gente em pé nesse evento. Eu assumi um compromisso com a Atom, um compromisso por escrito com a Atom, de botar duzentas pessoas no evento do Rio de Janeiro. Fale, eu não tenho um grupo tão grande aqui no Rio de Janeiro. Mas eu assumi esse compromisso. Porque eu venho... Eu falei pra ela que eu falei os meus receios em relação aos eventos que a Atom faz. E ela disse assim, então, você faz. E aí eu vou botar lá pessoas que eu confio pra fazer o evento, que vão fazer e vão botar fogo na galera. Mesmo assim, a gente vai ter que seguir o script da Atom. Só que o script da Atom, sendo feito por alguém que conhece do riscado, conhece do que tem que fazer, é completamente diferente de alguém que nunca viu algo semelhante do que nós aqui, algumas pessoas, já viram. Então, essa é a minha crença. Isso é o que eu acredito. Isso é o que eu tenho fé. que se as pessoas que subirem no palco forem as pessoas certas, vão colocar fogo na galera, em quem estiver no seminário, mesmo seguindo o script da Atom, que é aquela coisa bem... que tem que seguir, tá? Que a gente vai ter que seguir. A menos que, se a gente quiser mudar todo o formato do seminário, mudar tudo, a gente vai ter que criar o nosso seminário, a gente vai ter que arrumar dinheiro, cobrar ingresso, e coisa e tal. Se a gente não quiser cobrar ingresso, a gente vai ter que seguir o script da Atom. Então, qual o segredo nisso tudo? Tá no bonequinho, tá no líder, tá no fogo que vai subir no palco. Se a pessoa que subir no palco tiver com energia, que tiver com aquele... com aquela... pegando fogo por dentro, né? Tiver no firewap, que nem falam os americanos, bota fogo na galera, entendeu? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o pessoal tirar a bunda da cadeira, subir na cadeira, e, claro, a gente vai mudar o estilo de música que a gente vai botar no seminário, a gente vai mudar isso tudo, a gente vai poder fazer. O que a gente não vai poder fazer é mexer no coteiro. Então... Ô, Roberto, Roberto, então, a pessoa tem que estar no seminário e quando ela estiver no meio do seminário, ela já está até anotando quem ela vai trazer no próximo. Exato. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que ela tem que estar. mas... Olha só, a maioria... A maioria, eu te mandei a lâmina aí, as duas lâminas, para você. Coloca ela aí, que aproveitar essa deixa que o Beto falou, que é muito importante. Eu lembro de uma fita do Lu e Carilo, o Beto falando... Eu tenho que mandar... Espera aí, eu tenho que passar aqui para o Coisa para passar para o computador. Vai falando aí, então, aí. Eu vou falar uma coisa que me remontou na mesma hora uma fita do Lu e Carilo. Não sei se estou pronunciando. Lu e Carilo? Lu e Carilo. Em que... O nome da fita chama I Have a Dream, que no final, durante a fita, porque ele foi muito descochado, sofreu para caramba, um monte de coisas, e demorou a chegar. E o pai dele, a história dele é tão bonita que eles moravam, acho que era em Cuba, em comunidades, favelas mesmo. passavam fome e ele entrou no negócio, depois de muito sofrimento, ele chegou. E no dia que ele foi ser reconhecido de amante, isso ele fala chorando, emocionado. O pai dele, com problemas de velhice, de se locomover, subiu à mesa, em cima da mesa, para aplaudir aquele grande momento de uma vida tão sofrida que foram pobres e miseráveis e que o multinível, o marketing de rede, essa indústria, fez a diferença na vida dele. Então, é isso que o Beto está falando. A emoção era tão grande que tirou um velhinho de 80 e tantos anos andando de bengala para subir para ver aquele momento. É esse momento que a gente tem que passar para as pessoas. Essa alegria. O evento está sendo muito bem elaborado. o Beto, a gente estava conversando hoje. O Beto vai ser uma coisa que é fundamental. É o coelho. O coelho determina o ritmo do evento. Ele vai abrir o evento, vai chamar o Amaury e o Marcos Paulo para o palco para fazer um mestre cerimônico. Depois nós vamos ter pessoas falando do que é... A gente vai fazer reconhecimento. Por favor, façam faixas. Vocês que estão no YouTube, façam faixas. Olha, eu sou de Madureira, eu sou de Marechal Hermes, eu sou de Nova Iguaçu, porque todos esses estados, essas cidades e estados serão reconhecidos para uma pessoa ver o valor. O valor do nosso negócio está nas pessoas. Esse negócio aqui dá dinheiro. Os outros, marcos tradicionais, redes tradicionais, acho que o nosso é diferente, ele é para as pessoas, porque não visa fazer um cadastro de tomar um kit, um dinheiro para eu ganhar 20% de comissão. Maurício, o que eu quero é que você fulmente um negócio, que você é o que eu gostaria, que use os produtos, que cresça, que chegue a ser o máximo, que eu vou junto. A maior alegria de um líder não é quando ele está no palco, é quando alguém do grupo dele está no palco. Olha que alegria, caramba, fulano, lembra do começo? Então, nós, todos nós que temos uma caminhada, já uma liderança, pessoas que confiam na gente pelo resultado do trabalho que a gente faz, vai estar junto ali daquela relação. Eu tenho uma relação de 12 pessoas. Eu vou fazer essas inscrições das 12, a Josinete vai fazer das 12 dela, ou a Mauri das 8, o Zé Ronaldo das 10, porque quando abrir o Simpla, ele tem que esgotar em 30 minutos com o fruto do nosso trabalho. O Hudson vai vir para falar dos 300 mil pontos, o que é um agente, Bento Carlos e o Jefferson vão vir para falar dos 700, um vem de São Paulo, amanhã eu vou ver Rússio para ele, e o outro vai vir de Florianópolis. Olha o conjunto disso, isso dá um trabalho, mas é altamente gratificante, vai vir talvez Andréa Huberner para falar do seu irmão, e o Rodrigo vai vir de Alagoas para falar de diamante, e a gente só tem que organizar o nosso pequeno grupo, e no dia que abrir, olha pessoal, em conjunto, vamos fazer uma live, vamos para a Síndia, esgotou em meia hora, aí sim, agora, fala, Fala Dan. Não, é que já são 8h15. É, já estou fazendo um seminário aqui. Isso, 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 é isso. Ô, Ricardo, essa lâmina que você quer é só que está inscrita. Vamos ver, apresenta então a Josinete, no ver, a gente fala do convite, seminário, e deve se cadastrar de novo. Vamos para o plano agora. A atração de noite é a Josinete. E feliz aniversário definitivo. Quem vai apresentar a Josinete? Você é o patrocinador dela. Papai. Eu patrocinei essa fera, rapaz, então eu tenho um prazer imenso. Gente, boa noite. Eu, a Mauri Reé falando, diretamente de Curitiba, Paraná, um prazer poder estar aqui mais uma vez, né, e já desejo aí a todos aí uma feliz Páscoa, para não esquecer, eu sou o primeiro a falar para vocês, certo? Então, vamos lá. Estamos desenvolvendo esse projeto incrível, maravilhoso, há oito meses, é um bebezinho, né, e para falar o plano de ganho desse projeto, eu quero, eu tenho uma satisfação e o prazer de trazer uma, uma empresária, uma gigante nesse negócio, uma pessoa super comprometida, que sabe fazer, que sabe muito sobre os produtos, então eu gostaria que você pegasse um papel e lápis e anotasse todos os detalhes, porque tudo na vida é feito de pequenos detalhes, então aprenda com quem sabe fazer, porque esse negócio pode te dar, né, o prazer de você realizar todos os seus desejos, seus sonhos, que você vem, às vezes, há muitos anos colocando ali no papel, mas, né, não conseguiu ainda, então com esse negócio, você com certeza pode realizar seus sonhos, então eu gostaria de se trazer para o palco, né, com uma grande salva de palmas, a nossa querida Josinete Pinto, com você, Josinete. Eita, nós, depois de uma dessa e com tanta autoridade na sala, eu temo e tremo, mas falar da Atme, te agradeço muito, Amaury, porque você sempre lembrando de mim nos melhores momentos e esse foi mais um dos grandes momentos em que eu fui lembrada por você e é uma honra, uma alegria caminhar com você, trabalhando, fazer parte da sua equipe, ter você como meu mentor, como meu upline, Ricardo Serqueira, também, tá aí a minha linha ascendente, muito feliz por isso, honrada por esse momento e falar da Atme é só alegria, né? Amaury, como tem esse lema, é só alegria, o tempo inteiro, eu tô muito feliz por essa empresa, ontem tivemos um domingo sensacional, inesquecível, foi difícil dormir, tal foi a euforia do que fizemos ontem, uma linda tarde, noite, que a vontade era nem sair dali, até o pessoal que compareceu no evento, também, queria ficar mais, mas a hora nos expulsou do local pra vir pra casa. E falando de quem? Da Atme, essa empresa que foi fundada em 2009, por esse, no nosso, no nosso português, vamos mudar o nome dele, fazer o neologismo, foi fundado por esse anjo, Anjo Parque, e trouxe essa maravilha para o mundo e chegou até nós, aqui, em torno de uns três anos, né, já pra fazer, não sei se Ricardo confirma isso, e, efetivamente, desde julho, estamos aqui, já com os produtos, nos deliciando com esses produtos, então, essa empresa que já está no mundo desde 2009, este homem sensacional, este homem de visão, este homem que pensa no outro, ele não pensou nele, ele pensou nas pessoas, e a gente vê aí que ele é capa, foi capa de duas revistas importantíssimas no mundo dos negócios, e não é qualquer pessoa, não é qualquer empresário, não é qualquer CEO que participa, que é convidado para ser, para fazer parte principalmente capa de duas revistas importantíssimas, que é a Fortuna e a Forbes, então, ela é uma empresa com um grande faturamento, e quando nós somos chamados para um negócio, nós temos que olhar três pontos importantíssimos, a meu ver, e se vocês concordam comigo, temos que ver a empresa, a estrutura dessa empresa, o faturamento dessa empresa, a estabilidade dessa empresa, a forma como ela está constituída, os seus produtos, outro ponto importantíssimo, como ela fabrica, como ela vê, como ela trabalha esses produtos, com a qualidade dele, ela realmente entrega o que promete, aquilo que ela fala é só teórico, vamos fazer um teste nos produtos, e o seu negócio, como é o seu negócio, como é o marketing dessa empresa, ele é viável, ele é atingível, ele é factível, ele é possível, ele tem condições de facilidade de trabalho, porque, veja bem, coisa fácil, enquanto a gente viver, a gente não vai encontrar facilidade, tudo na vida demanda trabalho, esse aqui é mais um, é um trabalho com um outro que se propõe a fazer, se você não quer ter trabalho, se você não quer ter compromisso, está no lugar errado, porque aqui precisa ter, como em todo lugar, ter que ter compromisso com a família, enfim, com a sociedade, é onde a gente vive, gera compromisso, e aqui é uma empresa que ela não te coloca a faca no pescoço, e a gente vai ver o porquê disso, então, isso é uma grande coisa que me atraiu e que me atrai e que cada dia me encanta no trabalho com a Atme, que é realmente uma empresa que ela se preocupa com a pessoa, com o crescimento da pessoa, com formar um mercado consumidor, nós vamos entender isso, então, ela já tem mais aí de nove, vinte milhões de membros globais consumindo no mundo inteiro, você é cadastrado no Brasil, mas tem pessoas aí no mundo consumindo e gerando crescimento para você, atuando em mais de 56 países, tem mais de, já deve ter passado de 500 produtos de fabricação própria, então, ela distribui milhares de produtos, também de outras marcas, que ela faz parceria somente com empresas empresas que realmente tem compromisso com as pessoas e com a sociedade, e aqui no Brasil, temos a grata alegria e satisfação de tê-la conosco desde o dia 6, efetivamente, com os produtos, desde o dia 6 de junho de 2022, então, você que está aqui, parabéns, aqueles que cadastraram ontem e hoje, parabéns, vocês estão no melhor negócio, vocês estão na melhor empresa e vocês têm o melhor produto comprovadamente, isso aí não precisa de acreditar, os fatos, os dados, os números, já falam por si, sem precisar que a gente fale mais alguma coisa para você acreditar, se você tem alguma ideia de número, vai fazer uma pesquisa no mercado, você vai entender que isso comprova aquilo que estamos falando aqui, então, aqui a sede no Brasil, a gente vê e observa pelo local onde ela está, lá em São Paulo, área nobre de São Paulo, faz parte, está em um dos andares dessas torres gêmeas aqui, que a gente chama de torres gêmeas, e lá na Avenida das Nações Unidas, 12551, no Brooklyn, em São São Paulo, aqui a gente vê uma das partes do escritório dela, então, a gente vê que ela se preocupa com os seus distribuidores, com os seus colaboradores, com as pessoas que estão junto com ela, para dar a melhor assistência, receber bem, ter um espaço para os seus colaboradores de bonito, bem recebido quando vai lá, e aqui nós temos o nosso querido presidente André, que está sempre conosco, sempre participando, sempre incentivando, participa de todos os eventos da empresa, e é 100% brasileiro e 100% sul-coreano, como ele mesmo diz, isso porque ele teve no Brasil muitos anos, estudou aqui, fez faculdade aqui, depois voltou para a Coreia e lá trabalhou e agora volta de novo, não aguentou, tomou a água do Brasil, voltou, esse sangue, esse calor brasileiro, está ele aqui felizmente conosco, esse grande empresário que tem em primeiro lugar um amor no seu coração e ele lê na cartilha, vamos dizer assim, para quem é da minha época sabe o que é isso, do seu Ranjo Parque, em se preocupar com as pessoas, então estes são os princípios da arte, e olha que coisa interessante, aprecie o espírito, é você apreciar a pessoa, é se importar com a pessoa, se você tem algo bom, por que não transmitir, por que não levar, por que não apresentar para um amigo, para inimigo, como eu disse, eu ouvi alguém falar, se você tem inimigo hoje, é porque foi inimigo ontem, foi amigo ontem, desculpa, e ele pode voltar a ser seu amigo, porque você está dando uma grande coisa para ele, um grande valor para ele apresentar, então aprecie o espírito, a pessoa é a mais importante em qualquer negócio, e assim é a ideia da empresa, gerencia a visão, não deixe que ninguém tire a sua visão de um trabalho, de um negócio, porque se você estudou a empresa, viu seus números, entendeu que ela é realmente aquilo que propõe, não deixe que ninguém tire, porque o que mais temos aí é pessoas que querem tirar a sua visão, querem tirar o seu objetivo, o seu foco, então gerencie isso, aquilo que você deseja fazer, que está no seu coração, que você, a sua proposta de vida, gerencie de uma forma sábia, estrategicamente para que você chegue aonde você quer chegar, e aqui na Atom, saiba, você trabalhando, você junto com a pessoa que te trouxe, uma pessoa que te apresentou, que te trouxe até aqui, com certeza, ela vai ter um programa de trabalho, de crescimento, e você vai chegar lá, e isso é seguir com fé, fé em você, porque a empresa já está aí sólida, os seus produtos já comprovadamente, a empresa e o seu marketing, nunca ele foi alterado, ele continua sendo o mesmo, e ela não pretende mudar isso, porque aquilo que está dando certo, é preciso continuar e ficar cada vez mais sólido, e sirva com humildade, o que é isso? Sempre com desejo de aprender, e sempre com desejo de passar, de ensinar a outra pessoa, jamais permita que a soberba chegue até você, que a vaidade chegue até você, porque quando isso, se isso chegar, aí já vai começar a não funcionar mais, porque aqui só vai funcionar se for dessa forma, se você apreciar o espírito, se você gerenciar a sua visão, se você seguir com fé, com alegria, e servir com humildade. O André, ele tem uma coisa muito linda que ele sempre fala, eu estou aqui para te servir, vá à minha sala, vá a São Paulo, a porta está sempre aberta, porque estamos lá para te servir. Olha que coisa linda isso, um presidente de uma empresa falar uma coisa dessa, e é verdade. Então, o que há de diferencial na Atom? É que ela é um e-commerce inteligente, por quê? Você vai descobrir ao longo dessa nossa conversa, ela trabalha com um consumo inteligente, porque você vai criar uma rede de consumidores, você dá essa oportunidade para que pessoas criem essa rede, esse mercado consumidor, é um mercado que um vai ajudar o outro, e tudo online, você vai comprar os seus produtos online, vai receber na sua casa, no tempo oportuno, e também pode receber de uma outra forma, que vamos falar daqui a pouco, por isso, ela se chama e-commerce inteligente, que você pode desenvolver isso tendo apenas um celular na sua mão, ontem mesmo, no evento, fizemos cadastros lá com o celular, tinha o computador, mas naquele momento foi mais viável se fazer através do celular, então você tendo seu computador, tendo seu celular, você tem a sua empresa, você tem o seu negócio, e criar e desenvolver esse grande negócio, de que forma? Primeiramente, você tem que fazer seu cadastro, para você fazer parte dessa grande empresa, você precisa fazer o seu cadastro, bem, aqui você tem duas formas muito interessantes de trabalhar, ou não, já disse da importância e do valor dos nossos produtos comprovadamente, então ela te dá oportunidade de você apenas consumir, você faz o seu cadastro, você consome os produtos, tenha resultado, as pessoas vão ter que ficar encantadas com os produtos e profissionais da área, fazendo as faciais e profissionais da área, disseram que nunca tinham visto isso e já usam tantos produtos na sua profissão, nunca experimentaram um produto dessa forma, então aqui você pode cadastrar apenas para consumo, agora se você quer empreender aqui também esse é o lugar e o cadastro continua gratuito, o cadastro que você fez para consumo, ele pode se transformar num grande empreendimento para você, para a sua família, para os seus amigos e para todos que estão à sua volta, não tem ativação mensal, você vai consumir, você vai comprar o que você precisar e o quanto você precisar, não tem pedido mínimo, você vai comprar o que precisar, isso vai estar sendo até repetitivo, você vai comprar o que você precisar e cada produto tem uma pontuação e essa pontuação ela é acumulativa, ela vai só aumentando e nós vamos entender isso daqui a pouco, não tem anuidade, não tem taxa de renovação, se você não paga para fazer cadastro, também não existe renovação, taxa de renovação, ok? Então, esses pontos continuam, então aqui você compra produtos, como já disse, quando você quer, quando você precisar, não tem pacote, não tem combo, nada disso, mas como são produtos para consumo recorrente, coisas que a gente vai usar habitualmente, como escovar um dente, quem toma banho, quem escova dente, esse é o lugar, se você faz isso habitualmente, então o seu produto vai acabar, você vai precisar comprar outro, se você toma café, se você come um macarrãozinho especial, que daqui a pouco teremos no Brasil, então você vai comprar onde? No seu negócio, na sua empresa, ao invés de comprar lá fora, num concorrente, na realidade, a Atme não tem concorrente, se você comprar o produto dela com os demais, você vai ver que não tem concorrente, porque a qualidade absoluta e o preço é absoluto, então ela faz questão de manter isso e comprovadamente veremos. Então, aqui tem essa pergunta que a gente sempre faz, se tempo e dinheiro não fosse problema para você, olha que beleza, porque ao longo do tempo você vai crescer, você vai ajudar outras pessoas a crescer e realmente aqui o tempo e o dinheiro vai chegar a um ponto que ele não será mais problema para você. Agora, o nosso negócio não é assim especificamente voltado para venda, é outra coisa que me chamou muita atenção. Você pode vender? Óbvio que você pode vender e deve, se você gosta, se você deseja, e às vezes é até necessário que se venda, mas o negócio dela não é venda, é exatamente esse mercado, formar esse mercado consumidor, esta grande equipe que vai consumir os seus produtos, que habitualmente você compra farmácia, em supermercado, enfim, o que você gostaria, e aí o interessante é o seguinte, quando você vende, você trabalha com venda, se você não puder vender, o que vai acontecer? Se você adoecer, ou se você viajar, não puder vender, o que vai acontecer? O seu ganho cai, aqui não, como a empresa global, agora aqui está de noite, mas na Coreia é de manhã, na China é de manhã, no Japão também, então se você tem pessoas lá, elas estão comprando, estão trazendo pontuação, você está fazendo negócio no mundo inteiro, então dia e noite você tem oportunidade de ganhar dinheiro, então é um negócio que não para, é 24 horas, dia e noite, semana, mês e isso vai acontecer semana a ano, então o que você gostaria de estar fazendo amanhã, esse mês, o ano que vem, daqui a 10 anos, aqui você pode fazer esse planejamento da sua vida, agora, agora, por que que o preço dela é absoluto? Por que que você pode comprar um produto feito na Coreia do Sul e chega até nós por um preço que você tem condições de comprar? Por que? Pelo simples fato que você vai comprar, eu vou comprar, todos nós compramos direto da fábrica, de onde ele é feito, e isso tira esses intermediários aqui, que é o negócio tradicional, que existe a fábrica, vai para a tatadista, vai para a loja, tem a propaganda, publicidade, e nós que somos consumidores vamos comprar nas lojas, não é? E a loja tem o seu custo, tem os seus impostos, tem os seus empregados, tem várias despesas, que tudo isso, tudo isso pago, ela ainda tem que ter lucro, então nós estamos pagando o lucro de tudo isso aqui, através de que? Aqui, do final, do produto final, do preço final desse produto, então quando eu compro um sapato, alguém fabricou, mandou para o atacadista, mandou para a loja, às vezes manda para um distribuidor, do atacadista vai para um distribuidor, e assim, sucessivamente, o preço desse sapato na fábrica sai por um valor e vai chegar na minha mão, quando eu vou comprar, cinco, seis, às vezes dez vezes mais o preço daquele produto. Então, por isso que aqui eu compro direto na fábrica, da fábrica, através de que? Simplesmente da internet, você vai ter o seu cadastro, você vai ter o seu escritório, e ali você vai poder fazer compra, você vai acompanhar a sua compra, o caminho, o trajeto do seu produto até chegar até você, você vai ver a pontuação da sua equipe, da sua rede, caso você queira ser empreendedor. E mesmo que você não queira empreender, tudo aquilo que você comprar vai gerar ponto da mesma forma, ok? E vai, esse ponto nunca vai perder a validade, ele sempre será somado, sempre aumentando. comprei hoje, vamos supor, 10 mil pontos, amanhã vou comprar mais 20, vou somar com os 15 de hoje, 35, e assim sucessivamente, sempre acumulando. Mas o que eu posso comprar aqui? Muitas coisas. Como eu falei, aqui no início escovamos dentes todos os dias, três vezes ao dia, pelo menos. Com o que? Gel dental, uma escova, mas escova eu compro no mercado. Mas você não vai comprar uma escova no mercado que acerta tem pó de ouro. Muito menos que aquela haste foi feita e programada para que não, as bactérias não acumulem. Veja bem. Ah, mas em que preço que sai uma escova dessa? Em que preço? Se eu estou comprando direto da fábrica, você vai comprar mais barato do que você compra no supermercado. Isso você vai fazer a comprovação. que uma escova dessa está custando hoje 10 reais cada uma. Uma escova bem inferior, bem inferior não, nem posso comparar. Uma escova inferior, o custo, a mais baratinha que está lá no mercado, do menor valor, está custando pelo menos que eu vi 19 reais, 19,25 no supermercado. Aqui nós estamos pagando 10 reais por uma escova nesse nível. e uma caixa dessa escova ela tem a pontuação de 8.400 que nós falamos que é PV, pontuação de valor. Cada um tem esse valor. Mas por que isso? Nós falamos que é uma empresa global. Ela trabalha nos Estados Unidos com dólar, na Europa com euro, aqui com nossa moeda. Então, como é que ela resolveu isso? Pontuando cada produto. aqui, essa caixa com 4 gel dentais de 50 gramas, 1.700 pontos. Aqui temos mais, então, assim sucessivamente, todo produto gera pontuação. E essa pontuação gera remuneração, gera valor. E como é que isso funciona? Nós vamos ver. Aqui temos também o hemorrinho, que estamos assim, numa grande expectativa de que ele chegar para nós. Os produtos estão chegando gradativamente. Acabamos de receber agora produtos da linha masculina, da linha de bebês. Maravilhoso para nossas crianças. Vamos dar banho nas crianças, lavar a cabecinha, creme, hidratante corporal para as crianças. Para os meninos, tem agora o sabonete facial, pode fazer barba, e muitos outros produtos. a linha de meninos é uma linha muito especial. Nos meninos, ela pensou, desenvolveu produtos para os homens, não só da Atome, mas para os homens, todos os seus amigos que você conhece, seu pai, irmão, enfim. E temos aqui vitamina C, que são os suplementos, ômega, espirulina, e muitos outros que estamos aí aguardando chegar. já tem mais produtos chegando, já está pertinho. E ela tem uma linha especial. Sabemos que a Coreia do Sul é referência no mundo em cuidados com a pele. Então, nós temos aqui linhas para o rosto especialíssima que trabalha a questão, toda a área do rosto, queixo, pescoço, a gente está vendo aí nesse demonstrativo. E é isso que nós usamos e temos tido vários resultados aqui, porque temos o antes e o depois para poder comprovar. Ok? Então, são produtos de qualidade incomparável. Falar da qualidade dos produtos e por quê? Ela tem um grande diferencial, ela não trabalha com química sintética, ela trabalha com a química, com a sinergia, vamos dizer assim, de plantas, a combinação de plantas colhidas até 12 horas. Ela patenteou essa tecnologia para que isso chegasse para a beleza, para a absorção, nosso corpo absorver de uma forma por inteiro os produtos que vêm até nós. evitando assim uma série de complicações, porque química sintética nem sempre nós temos aí representantes, ex-representantes de laboratório que sabe, que confirma isso que eu estou falando. Nem sempre o nosso organismo aceita, às vezes a rejeição. Aqui nós temos uma combinação de plantas frescas para fazer e você vai comprovar isso quando você olhar o seu escritório ou o site, o escritório de alguém passar o seu upline, a pessoa que te convidou vai te oferecer uma degustação para que você olhe lá e veja os produtos, quais são as plantas que estão envolvidas em cada uma. Eu achei isso fantástico. Então, nós temos essa quantidade enorme para a saúde, para a higiene pessoal, para a pele, beleza, estética, nós temos produtos para vestuário, não aqui no Brasil ainda, e muitos outros produtos que nós receberemos, porque é uma empresa pequenininha, você está começando nela, você foi chamado, você é um pioneiro para começar nessa empresa. Então, agora vamos para você que quer empreender, bem, eu quero empreender, eu quero trabalhar, eu gostei do produto, gostei, como é que ela trabalha? Você já falou da empresa, já falou do produto, agora eu quero trabalhar, como é que ela faz isso? Então, esse faturamento da empresa de um bi, 65%, vamos colocar assim, ele fica na Atom, 65% do faturamento da Atom, 35% fica com ela e o restante vai para o comissionamento daqueles de nós que estamos trabalhando, mas de que forma? De que forma que ela distribui isso? Do lucro, ela fica com 30%, distribui 70%, mas de que forma? Esses 30% é para administração, enfim, tudo que ela precisa para se manter, ok? E ela tem todas essas formas aqui de ganhos para distribuir entre aqueles que trabalham com ela. Nós vamos entender isso aqui direitinho, como é que isso acontece. Bem, falamos como que é isso. Você fez o seu cadastro, agora você vai comprar, começar o seu consumo pessoal. Esse consumo pessoal é o seu ponto valor pessoal. Cada compra sua vai gerar pontos. Você fez o cadastro, você gostou, você já se encantou com isso, por isso que você fez o cadastro, você vai convidar pessoas também, vai apresentar essa empresa, esses produtos, vai falar com as pessoas que você conheceu uma empresa que você nunca imaginou que existia e que é essa pessoa que deseja caminhar com ela, compartilhar com ela e que ela também tenha os mesmos benefícios que você está tendo. Então, você vai abrir, na realidade, assim, de uma forma, falando de uma referência, você vai abrir, vamos colocar aí, duas lojas. que quando você cadastrar a primeira pessoa, você vai, ela vai ter um ID e ela vai ficar ligada diretamente a você. Isso aí seria uma loja que você está abrindo. O outro cadastro que você fizer no seu número com o seu ID vinculado ao seu ID pessoal, o seu ID, seria um outro lado, aqui nós estamos vendo, o lado A, o lado B, ou o lado esquerdo, o lado direito, vai ter que haver aí uma combinação de pontos de um lado e outro. Mas o que é isso? Bem, vamos começar. Para você começar a ganhar bonificação, você precisa fazer 10 mil pontos. 10 mil pontos, vamos colocar aí, cumpre apenas um produto de 120 reais que você vai ultrapassar esses 10 mil pontos e você já vai fazer, Jus já vai estar capacitado, integrado para você receber pontuação da sua equipe. Que equipe é essa? Todos aqueles que são cadastrados abaixo de você. Então, você fez o primeiro, tá aqui, você cadastrou e você vai cadastrando as pessoas, vai chegando, essa pessoa que você trouxe também vai fazer outras e vai cadastrando um abaixo do outro, um ajudando o outro. Aquele outro que você fez o cadastro com o seu número, do outro vai fazer a mesma coisa. Então, isso vai gerar uma equipe de consumidor de um lado e uma equipe de consumidor de outro. Quando você chegar a 10 mil pontos, óbvio, o trigo da primeira compra com certeza você já vai chegar, quando a sua equipe do lado esquerdo, vamos colocar assim como tá aqui no slide, o consumo delas no dia fizer 300 mil pontos e a sua direita também 300 mil pontos, a gente diz que você ciclou, você fechou um ciclo de 300 pontos com a sua equipe de um lado e 300 pontos de outro. Mas isso só quando faz 300? Não. acontece muito comigo que um lado chegou a 400 mil pontos e o outro lado meu tá com 230. E aí a empresa espera o outro lado chegar a 300 para fechar aquele ciclo e aí você receber a sua bonificação. Isso pode acontecer com um dia, no segundo dia, em vários dias durante o mês, em até 25 dias durante o mês isso pode acontecer. Se você tem 10 mil pontos até 299 mil pontos pessoal, se a sua equipe bateu 300 de um lado e 300 do outro, você vai ganhar em torno de 90 reais. Dia, isso é uma das bonificações. Essa comissão geral, ela repassa do seu faturamento 44% do faturamento dela para nos bonificar. E se você faz isso, se isso acontece, e se esse ciclo fecha cinco vezes no mês, vamos botar cinco como referência no mês, que pode ser até 25, você já teve aí um ganho de 450 reais. Já pode investir em novos produtos ou em alguma coisa que estava ali pendente que você pode pagar. Mas eu sugiro que você invista no seu negócio. Ok, vai crescendo, eu falei, 299. Quando você chegar a 300 pontos pessoal das suas compras pessoal e a sua equipe num dia fechar 300 pontos de um lado e 300 pontos de outro, gente, equipe, tá? Lembrando que cada ponto, cada produto tem um valor, um ponto, a sua pontuação. Você não mais ganhará esses em média 90 reais e sim 256 reais, em média 256 reais, aqui tá 300, mas é só uma referência, você chegou a 300, sua equipe bateu 300, você ganhou 300, isso num dia, podendo chegar, se isso acontece cinco vezes no mês, 1.500 reais, já começa a fazer uma diferença no orçamento, entrando todo mês 1.500, mas todo mês isso vai crescendo, porque as pessoas vão chegando, vão aumentando, a sua pontuação também vai aumentar, porque você vai comprar novos produtos e a sua pontuação é cumulativa, ela não perde nunca, mesmo batendo o círculo, ela tá ali, ela continua, ok? Tudo isso nós estamos falando de uma forma rápida, mas sábado a gente tem um treinamento especialíssimo, didático, com o nosso querido Pilar Inwoodson, Celeste, sábado às 16 horas que nós vamos esmiuçar, detalhar isso, você vai entender como isso agora, só pra você ter uma referência, ok? Não se preocupe, que eu também tive dificuldade no início e depois ficou muito claro e hoje estamos aqui. Você chegando a 1.500 pontos e a sua equipe, 1.500 de cada lado, você, ao invés de o seu ciclo ser de 300, vai passar pra 625. Isso, você vai continuar a fazer compra, crescendo e você vai chegar a 2.400.000 pontos. Pessoal, quando isso acontecer e a sua equipe fizer de cada lado também 2.400.000, num dia você vai ganhar 2.000 reais. Olha que coisa fantástica, se isso acontece 5 vezes no mês, que pode acontecer até 25 e tem pessoas aí, já muitas pessoas ganhando e isso é comprovadamente, vamos ver isso no seminário que teremos no dia 22 aqui no Rio, nós vamos receber pessoas ganhando isso e elas vão provar para todos nós que estaremos naquele seminário os seus ganhos. Então, aqui a gente fala e aqui a gente comprova. Bem, outra coisa muito importante na empresa, quando você chegar aqui a 2.400.000 pontos, você não mais precisa obrigatoriamente fazer compra no seu ID, porque você já está classificado para chegar em qualquer nível da empresa, até o nível mais alto e nós vamos ver aqui que é de Imperial Master. E aí, as suas compras como que serão? Você vai fazer para ajudar a sua equipe no ID daquela pessoa que está lá embaixo para ajudar todos a pontuar. Olha que coisa! Isso só comprova o que nós falamos lá no início, que a empresa sempre visando o outro, sempre avisando a pessoa, porque aqui eu só vou crescer se eu ajudar o outro. De outra forma, não tem jeito. E aqui temos uma comprovação. Você aqui, você pode ver que tudo aqui, tudo que está aqui abaixo é 2 milhões e 400 mil pontos. Olha, tudo isso aqui parou aqui, agora eu vou comprar os meus produtos no ID daquela, da minha equipe que está abaixo de mim. Bem, a sua equipe chegando a 6 mil pontos dia, de um lado e de outro, você agora passa a ter um ganho quando isso fechar 3.500 pontos. E assim, sucessivamente, vamos ao crescimento aqui. 2 milhões de pontos no dia, equipe de um lado e de outro, 5.500 reais dia e 50 milhões de pontos. Esse aqui é o tempo da sua equipe. Você vai ganhar num dia 7.500 reais. Imagina isso acontecendo 5 vezes no mês e acontecendo 25 vezes no mês. Que nós temos pessoas na empresa sim, ganhando isso num mês e num dia também. Bem, aqui nós vamos ver que temos continuidade nessa pontuação e nesse negócio porque ele não para por aqui. Ok? Aqui nós temos um plano de carreira. A empresa tem um plano de carreira para você. quando você com a sua equipe fizer um milhão e quinhentos, dois milhões e quinhentos mil pontos de cada lado, você vai chegar ao primeiro nível e o nível mais importante que a empresa ela tem para nós. Ela dá o valor maior para esse nível que é Seios Más. nós temos aqui na nossa live hoje o nosso querido Upline Ricardo Sequeira que é o Seios Más e nós temos o Amaury Reia que é o Semi Seios Más ainda tem isso. Ok? Então ele já chegou a esse nível. Chegou o nível isso contando você isso pode acontecer duas vezes no mês de primeiro a 15 e de 16 a 30 ou 31 de cada mês. Quando isso acontece ela te premia te dá prêmios em produtos para que você use presenteio ajude a sua equipe faça trabalhos com a sua equipe e você terá um ganho em média de 10 mil reais e ela também te dá um prêmio único para quando você chega a este nível ok? Além desses 2.500 todos esses produtos você vai ser premiado com um valor também ok? Aí o que vai acontecer? Você vai trabalhar para que outras pessoas também cheguem ao mesmo nível que você que você quando você tem uma classificação de duas pessoas e você ajudar de um lado e de um outro lado direito e lado esquerdo a chegar a Sales Master sabe o que vai acontecer? você você vai chegar ao nível de diamante nessa empresa olha que coisa maravilhosa o que que significa chegar diamante nessa empresa o seu ganho a sua renda mensal média mensal vai passar aí para 40 mil reais e além disso você vai ganhar bonificação ok? Tem aqui premiação em viagem você vai ganhar duas passagens com hospedagem e durante quatro dias para uma viagem ok? para você e para um acompanhante e dois mil dólares de prêmio olha que coisa boa além desse dessa graninha né? e chegando a esse nível o que que você quer? quer que outras pessoas cheguem então quando outra pessoa você fizer formar ajudar a duas pessoas a ser diamante do lado esquerdo e do lado direito sabe o que vai acontecer? o seu nível vai subir você vai ser promovido aqui passou demais você vai ser promovido a Star Master você quando você chegar aqui a Star Master bem acho que aqui pulou não é? você vai chegar a Sharon Master porque você formou dois diamantes de um lado e dois diamantes do outro mas você quer que isso continue ajudando mais pessoas a formar dois diamantes de cada lado você ganhou prêmios de mais viagens mais valores e você chegou a Sharon Rose Master porque você você chegou a Star Master desculpa é empolgação é alegria então por que você ajudou a duas pessoas a chegar a Sharon Master de um lado e a duas pessoas chegar a Sharon Master de outro e qual é o seu ganho mensal aqui em média 80 mil reais 10 mil dólares em prêmio e quatro passagens aéreas com hospedagens você pode levar a sua esposa seus filhos enfim você vai ter essa oportunidade de ter quatro passagens disponíveis para você nós vamos parar por aqui porque chegamos a novos novos níveis que já falamos que no sábado nós vamos ter isso detalhadamente é só para que você tenha ideia o maravilhoso lindo plano plano de carreira dessa empresa e além disso eu falei fiz uma referência lá no início o seu ganho quando você chega ao nível de seios Master você pode você já está qualificado a ter o seu centro de educação o que é um centro de educação é um local que a Atomi vai te assessorar você vai estar qualificado a ter é um local que você vai receber a sua equipe a outras equipes você vai demonstrar produtos você vai mostrar produtos e todas as pessoas que tiverem ligadas tudo isso você vai aprender no sábado e o seu a pessoa que trouxe você vai te explicar isso no detalhe todo o consumo tudo que as pessoas consumirem que tiver ligada ao seu centro de educação você vai ganhar 6% da compra daquelas pessoas de cada pessoa sendo ela da sua rede ou não então aqui nós não vamos fazer venda é apenas para demonstração de produtos para você trazer pessoas para você fazer negócios aqui cadastrar pessoas e assim sucessivamente você vai ajudar a sua rede então vamos aqui repetir o nosso lema da Atomi que para isso ficar assim bem visível bem marcado na nossa mente ver o quanto ela aprecia o espírito o quanto ela trabalha aqui para que você gerencia sua visão para que você seja incentivado a seguir com fé motivado amparado sempre junto com você para que você siga com fé porque aqui você não vai trabalhar sozinho para que você sempre ser lembrado sempre ser aleitado que o grande negócio é que você sirva com humildade que aí vai ser o grande negócio para você e para outras pessoas também da sua equipe e para outras equipes então aqui está essa empresa com um grande negócio para você nós temos aqui vamos falar novamente nós temos treinamentos nós temos apresentação de negócio então e temos o nosso agora seminário com nossa característica traga sua equipe traga sua equipe para lá e incentive as pessoas que você apresentou esse negócio para estar aqui para juntos crescermos então o que você tem que fazer agora seu cadastro gratuito consumir os produtos na sua casa você vai comprar e vai receber na sua casa falar dos produtos e dos projetos com amigos com conhecidos com conhecidos de conhecidos construir a sua rede de consumidor e ganhar comissão para isso ganhar bônus ganhar prêmios ganhar viagens só porque você está compartilhando produtos você está sendo um instrumento para levar para ajudar as pessoas para que essas pessoas venham a crescer então nós vamos entender que aqui se trabalha com grupo com equipe e que a sua dor é a minha dor a sua alegria é a minha alegria e aqui nós vamos construir e crescer juntos e aqui está o seu passaporte para a sua liberdade financeira aqui é um pequeno local na Coreia do Sul onde tem aqui um grupo num seminário num evento maravilhoso imagina você estar esse é o nosso desejo de ter uma equipe deste tamanho ou maior aqui no Rio de Janeiro vamos aí chegar até o nosso maracanã maracanãzinho e assim sucessivamente crescendo e ajudando a tantas pessoas a crescer e então aqui nós encerramos agradecendo a sua presença e te parabenizando por estar aqui aqueles que estão no YouTube e devolvo a palavra aí aos nossos queridos que vai encerrar este momento muito obrigada Deus abençoe a cada um de nós Josinete tem um bang Josinete nossa senhora parabéns obrigada parabéns Josinete sensacional muito bem Josinete Josinete descompartilha a tela por favor parabéns aí pela sua dinâmica sua calma de mostrar o plano realmente sua voz sua voz encanta parece que você vai contar sempre algo a mais para a gente a gente fica prestando atenção vendo o que ela vai contar para a gente sabe aquelas histórias incríveis que a gente tem que saber mais mas temos muita história boa para contar muito bom Ricardo então é com você eu sei que você quer dar as novidades fechado teu microfone oi agora abriu abriu estamos ouvindo estamos ouvindo cadê a lâmina Maurício eu disse a você que a lâmina não tem a gente tem que falar eu não consegui passar não consegui copiá-la para lançar aqui só se eu compartilhar a tela só se eu compartilhar a tela e mostrar ela no meu ela está no meu telegram é mas eu vou colocar amanhã nos grupos então tá bom então na próxima na quinta eu prometo que eu vou trazer na quinta eu trago ela bem grande seminário é um negócio de promoção então é muito importante que você promova para os seus convidados para os seus cadastrados seus parceiros e aqueles que ainda nem estão no negócio a importância de estar no evento você estava falando do Eric no livro dele ele fala ajude o seu parceiro novo cadastrado a começar da maneira correta e uma das maneiras corretas de começar esse negócio é estar num grande evento como esse que vai acontecer no dia 22 de abril é importante que você que é do Rio de Janeiro esteja lá se você está no negócio e não vai estar lá alguma coisa está errada não sei que seja um compromisso inagiável com a sua crença no negócio porque vai ser ali na rua Ferreira Viana Rua do Catete com esquina com esqueci acho que é Silveira Martins Ferreira Viana 81 o hotel fica na Rua do Catete você saiu do metrô da de frente para o hotel então é um evento continuando a falar do Eric hoje então existe nesse início de você cadastrar a pessoa da maneira correta ele fala a pessoa dentro de um evento desse ela fica mais perto de continuar do que desistir ele fala que é uma linha que tem essa linha importante que a pessoa que não está com tanta crença está começando a conhecer o negócio então se ele não tiver acompanhamento e participar de um grande evento como esse ele pode existir pode ficar só como consumidor a ideia é que você traga um grande construtor para a sua rede de negócio você precisa levar quatro que queiram chegar a seus masters dois na esquerda e dois na direita então sugiro que leve o dobro disso se você é do Rio de Janeiro não tem um compromisso inadiável com outras coisas particulares é importante que você esteja lá o que que nós estamos fazendo eu estou colocando todos os dias no grupo uma relação você líder que você entrou no negócio colocou alguém você já é um líder faça a sua relação pessoal que nós estamos colocando lá no dia que abrir o Simpla que vai abrir uma semana antes eu não sei quantos dias você já vai estar lá cadastrando a sua equipe pra que pra que evite que essa pessoa fique de fora do evento porque muita gente vai se cadastrar e vai lotar e depois não vai poder entrar o evento a gente está fazendo com a margem pra 200 tentando colocar até dando um jeitinho lá no evento pra colocar um pouco mais porque nós sabemos que vai lotar e se você estiver lá você vai falar caramba eu estive naquele primeiro evento com tanto esforço das lideranças e por eu ter ido nesse evento com a minha equipe hoje eu tenho uma qualificação e tenho resultado vencedor esse evento vai marcar um grande acontecimento na Átomo no Rio de Janeiro e espero que seja pra sua vida e que você esteja lá pra fazer parte desse crescimento único tá então esteja nos grupos essa reunião é importante esse evento é a coisa mais importante que vai acontecer nas nossas vidas que estamos nessa caminhada no evento do Rio de Janeiro pra isso tá se dando muito esforço mesmo não só pela paixão de fazer esse negócio acontecer mas pelo resultado de ver você crescer nesse negócio tá bom Beto eu gostaria de deixar uma palavra aqui rápida se você que está aqui conosco nessa apresentação que acabou de acabou de acabar vamos dizer assim com a Josinete maravilhosa palestrante e também o pessoal que está no YouTube eu gostaria de dizer uma coisa a você se você realmente está na Atome e quer desenvolver esse projeto e quer crescer nesse projeto eu sugiro a você que você participe dos eventos que nós fazemos as segundas as quintas feiras e os sábados pra que você possa estar trazendo as pessoas que você patrocinou elas vão seguir você se você não estiver nos eventos as pessoas não vão estar as pessoas copiam você você é líder você tem que estar no evento não é obrigado mas é a parte principal se você quer realmente ganhar dinheiro de uma forma diferente uma forma dinâmica uma forma escalável uma forma sem investimento sem risco zero risco e você poder daqui um tempo dizer olha eu jamais ganhei tanto dinheiro como eu ganho agora então o meu conselho esteja nos nas apresentações de segunda quinta sábado e seminário não precisa nem falar você precisa estar no seminário com os seus convidados e com a sua rede então promova muito temos aí 20 no caso 19 18 dias para fazer isso aí e encher o seminário do Rio de Janeiro não só do Rio de Janeiro como de outros lugares também que vão acontecer esse é o conselho que eu dou porque a gente já trabalha com o marketing de relacionamento e se você não se relacionar com a sua equipe a sua rede não vai desenvolver tá bom então é esse meu conselho que eu dou uma boa noite a todos é muito importante a gente pensar o seguinte quem vai estar aqui nesse dia Darlene Kim essa mulher ela começou o negócio há cerca de nove anos atrás e construiu essa rede sozinha é uma Star Master ou seja ela tem uma renda que varia entre 50 e 100 mil reais e é uma senhora uma senhora que tem lá seus 50 anos de idade então é uma oportunidade única da gente mostrar para essa mulherada às vezes que está sentada sem fazer absolutamente nada em casa e tem uma mulher que construiu esse negócio construiu um negócio gigantesco ela vem dos Estados Unidos para cá ela vai falar em inglês vai ser traduzido e aí o que acontece a gente deixar de perder perder a oportunidade de escutar uma mulher dessa que tem um resultado fantástico com certeza ela tem alguma coisa para ensinar para a gente então a custo zero a custo de uma passagem de metrô às vezes a custo zero é impressionante o que a Atme faz com a gente fazer com que a gente tenha a oportunidade de assistir uma pessoa que tem sucesso naquilo que a gente quer fazer a custo zero então é uma oportunidade única então eu recomendo que todo mundo que conheça pessoas que possam se identificar com Darlene Kim saiba mais da história dela e ela vai estar aqui a gente tem que promover essa palestrante e encher esse seminário colocar lá todo mundo que a gente conhece então esse é o meu recado para que a gente não perca essa oportunidade ela vai estar aqui sei lá uma única vez depois a gente só vai ver falar dela saber lá quando então é uma oportunidade única e lá nesse evento lá nesse evento a gente vai promover o próximo evento em maio o próximo seminário de maio então lá provavelmente a gente já deve ter os tickets do próximo seminário de maio para você pegar o ticket com ele na mão e você sair com todo mundo que você achar na rua você tem que entregar olha eu quero que você esteja comigo nesse seminário mostra o plano mostra para a pessoa firme o compromisso com essa pessoa e leva essa pessoa para o seminário é assim que a gente vai crescer é assim eu não conheço ninguém que tenha crescido nesse negócio que tenha sido grande nesse negócio que não tenha sido uma grande uma grande pessoa que tenha arrastado pessoas para o seminário a verdade é essa então não dá para deixar e claro eu sempre tive em eventos em que as pessoas pagavam às vezes 300 400 500 reais para estar num evento para assistir uma pessoa que ganha 70 80 mil reais para falar sobre um negócio que você faz parte e que você quer ganhar o dinheiro que a pessoa quer ganhar então a gente não pode perder essa oportunidade promova isso com força e leve o máximo de pessoas que você puder levar para esse seminário a gente tem que lotar aquilo tem que ter gente em pé querendo entrar e a gente vai botar para dentro para sentar no colo de quem tiver cadeira para sentar valeu isso aí seja promotor e ganhe aquilo que você sempre sonhou boa noite a todos gente até quinta-feira ok Deus quiser boa noite boa noite boa noite para todos estamos Emílio já está sorrindo aí Emílio bye bye